pessoal descobri agora um meio de burlar o tik tok assim se você quiser fazer isso mesmo você vai ter que ir na play store e baixar esse aplicativo aqui ó chamado paralel space ou então se o seu celular se o seu celular for de 64 bits você voluntariamente vai ter que baixar esse outro aplicativo aqui também paralel 64 aspectos não paralel space 64 então é você é baixa ele e aí quando ele abrir ele vai pedir umas permissões sabe aí você vai permitindo aqui já tá tudo permitido aí por isso que já tô aqui nessa tela aí você vai escolher o tik tok para poder como a porque esse paralel space ele vai com o mar ele vai fazer uma cópia desse tipo do seu tiktok que você já tem no celular aí você vai ter dois tiktok no celular e vai duplicar entendeu aí você aperta um tik tok só que o meu já foi duplicado e por isso que ele vai logo entrar no tik tok aí nesse tiktok aqui que eu fiz né com o e-mail fictício aí meu nome não é paulo na verdade né aí eu eu completei as missões e ganhei 14.500 entendeu essa é a dica que eu tô dando aí para você galera vocês vão desse aplicativo para ele duplicar para ele duplicar os seus outros aplicativos o nome dele é é paralel space e paralel space 64 bit galera se vocês puderem podem tá usando meu código aí tá eu vou deixar ele aí na descrição você baixa aí pelo meu link de convite beleza para você está me ajudando aí a contribuir com dois reais beleza cada pessoa que eu consegui convidar entrar com meu convite ganha dois reais e é isso aí galera se inscreva no canal deixe seu like seu comentário se ficou com alguma dúvida e valeu